Quanto tempo depois da aplicação de um determinado adubo, a planta começa a responder? A gente começa a ver os primeiros resultados. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá meu povo, estamos chegando para mais um vídeo do canal AgroBrasil e hoje a gente vai falar sobre isso. Quanto tempo depois de eu aplicar o adubo no meu solo, a planta começa a responder? Vai ser um vídeo muito útil, então assista também até o final. E é claro, sempre se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e também se inscreva aqui no canal. Isso é extremamente importante. Esse é o pagamento que eu lhe peço pelo vídeo de hoje. O seu like e se ainda não for inscrito, se inscrever aqui. Também é importante você ativar as notificações que sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. Combinado pessoal? Também nós somos um canal diferente que disponibiliza para vocês esse material complementar. Aqui abaixo tem um link do nosso grupo de conteúdos, tanto no WhatsApp como também no Telegram. Pode escolher um ou outro, entrar lá, que semanalmente a gente disponibiliza esses conteúdos em PDF. Então vamos lá pessoal. Primeiro a gente tem que falar que isso depende. É brincadeira? Mas é verdade, depende de três fatores principalmente. Depende de qual nutriente você está colocando. Você não vai colocar um fósforo em cobertura para a cultura do milho, né? Obviamente. Segundo fator, qual forma de adubação você está utilizando? Você está utilizando uma adubação na linha? Você está utilizando uma adubação em cobertura? Você está utilizando uma adubação foliar? Cada um deles vai ter um comportamento também um pouco diferente. O terceiro é quais as condições de absorção? A gente lançou um vídeo pouco tempo atrás, eu vou deixar aqui abaixo também, sobre fatores que influenciam na absorção de nutrientes pelas plantas. Eu preciso verificar lá se tem muito alumínio, como é que está o pH. Se não tiver em condições adequadas, a planta não vai responder. Por isso que a gente fala aqui que é importante fazer um planejamento de adubação e de fertilidade para a agricultura profissional, que é o foco, que é o objetivo aqui do nosso canal Agro Brasil, para quem quer ganhar dinheiro com a agricultura. Primeiro a gente vai falar então sobre o nutriente fornecido. Isso é muito interessante porque cada nutriente tem uma mobilidade diferente, ou no solo ou na planta. Deixa eu colocar aqui para cima, para que vocês possam ver com maior clareza. Estão vendo os diversos nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e a mobilidade dele no solo. Alguns, como o nitrogênio, tem uma mobilidade legal, uma mobilidade boa. Então isso quer dizer que ele também, eu adicionando em cobertura, a planta vai responder mais rapidamente. Imagine que eu tenha um caso de deficiência de fósforo. A gente já vai mostrar mais fotos para vocês aqui, de um produtor que nos enviou. O solo dele estava com deficiência de fósforo para a cultura do milho. Se ele aplicasse fósforo em cobertura, iria responder? Provavelmente não, provavelmente não ia dar resultado. Por que? Por causa dessa característica. O fósforo tem uma mobilidade baixíssima no solo. O potássio já é móvel, ou posso aplicar ele em cobertura. O cálcio e magnésio é móvel também, mas não é tão móvel. O enxofre, o boro, o molibdênio são móveis. Agora o ferro, o manganês, o cobre e o zinco também tem baixíssima mobilidade. Por isso a gente recomenda que o fósforo e que os micronutrientes, eles devam ser adicionados preferencialmente na linha de semeadura. Ou na linha de semeadura, na cova, no suco, dependendo do tipo de plantio que você estiver fazendo, mais próximo da raiz possível. É ali que a gente deve disponibilizar esses nutrientes preferencialmente. Também a gente pode justificar uma adubação foliar pela baixa mobilidade de micronutrientes. Então imagine que a gente tem uma baixa disponibilidade lá de zinco, de cobre, de manganês no meu solo. Será que eu posso estar fazendo uma adubação foliar? Pode sim. Como a gente sempre fala, adubação foliar tem que seguir alguns critérios. Por exemplo, a necessidade da planta por determinado nutriente. Então vocês vão ver aqui algumas fotos que o produtor nos mandou, né? Depois ele nos pediu para a gente fazer um planejamento de fertilidade para a área dele. Inclusive se você precisar um planejamento de fertilidade para a cultura agrícola, a gente trabalha com várias culturas agrícolas. Tem um link aqui abaixo do nosso WhatsApp. Você pode clicar e nos chamar ali, que a gente vai fazer o planejamento completo, escolha de adubos, verificar se precisa de calcário ou não, qual que é a quantidade, qual que é a melhor forma de ser feito também. Então veja só, ele tem um milho, né? E ele me pediu, Jonathan, o que que é essas folhas roxas aqui no milho, né? Isso aqui é um sintoma bem característico da falta de fósforo. Tem o que fazer nesse caso aqui? Não tem muito o que fazer. Se eu jogar um fósforo de cobertura, não vai responder. Esse milho não vai responder também. Por quê? A mobilidade no solo do fósforo é baixíssima. Então nesse caso, ele tem que desenvolver aqui a cultura da melhor maneira possível para que na próxima safra ele consiga fazer um bom planejamento e na linha de semeadura ele consiga colocar uma boa quantidade de fósforo. Aí sim, quando ele colocar uma boa quantidade de fósforo na linha de semeadura, a planta vai responder com um bom desenvolvimento e também com um não aparecimento desses sintomas aqui. Então aqui nós temos também a forma de adubação. Dependendo do tipo que eu for adubar, né? Vai responder de uma maneira diferente. Então a taxa de absorção e mobilidade de nutrientes aplicados via foliar é mais rápida. Mas não quer dizer que é melhor. Ok? A gente sempre fala da adubação foliar com várias ressalvas. Porque em muitos casos não vale a pena. Em muitos casos o produtor rural pode estar se decepcionando ou estar colocando lá um adubo foliar que é caro e que não vai trazer resultados. O que pode ocorrer? Isso é muito comum que a gente veja lá no campo e que alguns vendedores, que algumas pessoas acabem mostrando como um resultado positivo. De fato, se eu colocar um nitrogênio via foliar, as folhas das plantas vão ficar mais verdes, né? Elas vão ficar mais bonitas. Mas isso não quer dizer necessariamente que isso lá no final vai se transformar em produtividade. Que vai ter um bom custo-benefício da utilização daquele produto. Inclusive aqui no Canal Agro Brasil a gente tem um vídeo sobre custo-benefício de adubação foliar. Como que a gente pode calcular se determinado produto tem eficiência ou não. Eu vou deixar aqui abaixo para você assistir depois também. Mas então, um adubo foliar quando aplicado em boas condições, ele tende ali a mostrar resultados mais rapidamente. E aí que nós temos as condições para absorção. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre condições de absorção. Então a maior parte dos nutrientes é absorvida por fluxo de massa. Isso depende da absorção de água. Se tiver pouca água, se não chover, vai demorar mais para a planta absorver. E talvez ela nem absorva. Então é fundamental que a gente tenha água para que a planta consiga absorver aquele nutriente e consiga mostrar também resultado da sua aplicação. Então as plantas que sofrem com déficit hídrico, com seca, e aqui na nossa região está acontecendo muito nos últimos tempos, a gente está passando por uma seca bem severa agora. Por mais que a gente tenha feito uma boa adubação, tenha escolhido bem os adubos, não tem água, a planta não consegue absorver e ela não consegue se desenvolver. Aí não tem muito o que fazer. Fatores como a área foliar e o volume de raízes também afetam na absorção de nutrientes. Então imagina lá que eu tenho um solo com muito alumínio, eu tenho um solo também que tem a presença de pragas de solo, essas raízes não vão se desenvolver e elas não vão conseguir absorver os nutrientes que estão ali no meu solo. Aqui a gente colocou dois exemplos. Caso da aplicação da ureia. A ureia é muito aplicada em cobertura, né? Então se a gente aplicar a ureia em condições de alta temperatura e também sem chuva, esse produto não vai fazer efeito. Por quê? Não é indicado com essas condições. A gente já falou aqui no canal quais que são as boas condições de aplicação de ureia para que ela dê resultado. Outro exemplo é quando a gente aplica a ureia com boas condições. Seja com irrigação, seja com fértil irrigação. Aí a gente tende também a ter um resultado muito mais rápido. Por exemplo, em dois, três dias, a gente já consegue notar a diferença da aplicação da ureia. Não só da ureia, né? De outros adubos nitrogenados também. O caso do sulfato de amônia, é o caso também do nitrado de potássio, nitrado de amônia. Tudo isso vai fazer um efeito muito rápido lá na minha lavoura. Em dois, três dias já eu vou notar essa diferença. Então, dependendo do tipo de nutriente que eu estiver adicionando, se é o nitrogênio, se é o potássio, se é o fósforo, vai variar ali o tempo de resposta. Aquele que é mais rápido é o nitrogênio, seguido pelo potássio, e o fósforo eu devo aplicar na linha de semeadura, por causa do quê? Da baixa mobilidade dele que eu tenho no solo. E, claro, as formas de absorção, aí é interessante que a gente saiba também. Por isso que muita gente vem nos perguntar, Jonathan, aonde que eu aplico o adubo? Inclusive, é um tema já que a gente vai colocar aqui no canal, os próximos vídeos provavelmente vai ser sobre aonde se aplica o adubo, mas sim, existe uma região específica, dependendo da cultura agrícola, que eu devo adubar. Então, como eu falei, o fósforo vai todo ele na linha de semeadura, no sulco ou na cova, justamente pela sua baixa mobilidade no solo, o nitrogênio e o potássio eu também devo adubar próximo às plantas. Existem algumas culturas, como é o caso das pastagens, ou como é o caso do milho, o caso da soja, eu posso aplicar em cobertura, em área total, sem problema nenhum, porque as plantas estão muito próximas umas das outras. Agora, quando eu tenho espaçamento maior, vamos utilizar o exemplo aqui da manga, da uva, dos citros, do café, então ela tem uma distância maior entre uma planta e outra. E é claro, se eu aplicar em área total, provavelmente muito desse nutriente não vai ser absorvido pela minha cultura agrícola. Então, geralmente, se algumas culturas perenes eu posso aplicar em altura de copa, ou eu posso aplicar em uma certa distância, por exemplo, até um metro, um metro e meio do caule, também vai facilitar com que haja a absorção desses nutrientes. Você quer aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, sobre cada uma das culturas agrícolas, passo a passo, desde a interpretação da análise de solo, depois falando sobre calagem, sobre gessagem, adubação orgânica, adubação verde, tem um link aqui abaixo da ExaFertil, a escola de adubação e fertilidade do solo, tem sete dias totalmente de graça para você testar e fazer parte da nossa comunidade, porque tem grupo de alunos, tem certificado e tudo mais. Então, faça parte da ExaFertil, porque toda semana tem aula nova falando sobre adubação dessas diversas culturas agrícolas ali, para a gente ganhar dinheiro, para a gente prestar consultoria agrícola. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso, é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube. Tchau!